22, quinta-feira. Eu tô meio zonzo ainda, cara, eu tô meio zonzo. Ó, o Davi está com ciúmes da Isabelle. Meu Deus do céu, o Davi chamou a Isabelle pra conversar e disse que parecia que ele estava a controlando, mas que isso não era controle e sim amor. É amor de amigo, de amizade, disse o Davi. A Isabelle pediu pra que eles conversassem sobre isso no próximo dia, porque ela queria curtir a festa. O Davi tomou uns gheri-gheri ontem, né? Ele tomou duas ou três, né? Ele tomou um gheri-gheri. Tomou, tomou. Aí a Isabelle pediu pra que eles conversassem sobre isso no dia seguinte, aí o Davi falou. Às vezes eu fico com ciúme porque vi você com outras pessoas, mas é ciúme de amizade, de querer perto de mim. Não é pra ter controle por você, é porque gosto muito de você e é isso aí, um carinho muito grande. Aí o Davi disse que estava falando tudo isso pra ela expressar o que estava no coração dele. Não, o Davi disse que estava falando tudo isso pra ela, pra expressar o que estava no coração dele e que ele quer apresentá-la para sua mãe e namorada. Ô Bárbara, polêmica. Polêmica, tá? Nós vamos falar de polêmica, nós vamos imaginar o que está no coraçãozinho do Davi. O Davi e a Isabelle, é namoro ou amizade? Não, tô brincando. Eu sinto que o Davi gosta muito da Isabelle, mas às vezes ele tem uns papos meio esquisitos com a Isabelle também. Mas qual é? A Isabelle às vezes ela fica meio de saco cheio, principalmente quando ele bebe e tal. Eu fico, tá bom, querido. Porque ela não quer ficar também cuidando, sabe? E eu acho que a Isabelle está com uma necessidade muito grande de aparecer por ela. Muito da história dela, nesses 50 dias de BBB, está umbilicalmente ligada a essa relação meio legal e meio chata às vezes com o Davi. Então, eu sinto que a Isabelle precisa se libertar um pouco no sentido de flanar por outros lugares, só que ela é muito retraída também, ela não consegue se envolver, ela não consegue confiar em mais ninguém. Tipo, ela teve uma oportunidade com o Puxadinho agora nessa última liderança, ela não quis. Ela ficava pouco com eles, ela trocava pouca ideia, ela não se dedicou. Eu acho que ela não se dedicou o suficiente. Então, eu sinto que ela quer ficar meio só, sabe? E meio que... A Fernanda tem uma definição muito boa da Isabelle, que ela fala assim, não, ela pegou o corredor e foi direto para o pódio já. Ela não está mais aqui. Ela já pegou o corredor ali, o corredor de ônibus e está lá. Então, eu sinto que a Isabelle, ela tenta se afastar de tudo e ao mesmo tempo está no meio de... sabe? Eu acho interessante e confuso e meio chato, às vezes, o jogo da Isabelle. Eu também, eu acho um pouco cansativo. Ela tenta esconder tanto o jogo dos adversários, que ela acaba escondendo do público também. A gente não sabe o que ela está pensando, o que ela vai fazer. Porque, nesses papos com o Davi, realmente o Davi é chato, principalmente numa festa ali, que eu acho que é o momento em que ela tem para aparecer. Porque se ela não fala sobre jogo, se ela não confia em ninguém durante o dia, se ela não quer fazer nada. Então, é na festa que ela tem a oportunidade de brilhar, de dançar, de... E aí, nesse momento o Davi vem conversar, então ela se irrita. E, realmente, a conversa do Davi chega a ser chata, chega a ser uma cobrança, é inconveniente, né? Então, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele ser chato aí na festa não quer dizer que ele não esteja correto no dia a dia, quando ele tenta puxar ela para o game e ela não aceita, né? Até teve uma conversa na academia ontem em que eles estavam mexendo no painel tático e ele chegou a fazer perguntas para ela, em quem você votaria e tal. E ela falava que preferia não dizer. Então, assim, fica chato, realmente. É uma pessoa que esconde o jogo dos adversários e do público, né? Mas, ao mesmo tempo, por ela, assim, eu acho que ela teve uma função muito importante naquele momento mais grave, digamos assim, da história do Davi dentro do jogo. E eu acho que ela tem uma postura, que é uma postura que as pessoas tendem a gostar em reality show, que é de uma pessoa justa, correta, humana, e que não fica garganteando sobre isso. A diferença da Isabelle para a Deniziane, por exemplo. A Deniziane falava que ela era justa e correta. Ela ficava o tempo todo falando, eu sou justa, eu sou correta. A Deniziane, quando estava todo mundo contra o Davi, por exemplo, ela era uma das que não estava a favor, digamos assim. E a Isabelle estava lá. Ela percebeu isso, se juntou com o cara, já tinha uma relação, lógico, e tal. Mas, então, eu acho que o BBB, no final das contas, é muito um jogo de palavras, como eles dizem, mas de atitudes. Então, o que diferencia a Isabelle das fadas, por exemplo, é que a Isabelle, ela deu demonstrações da índole dela, usando o termo que elas gostam de usar. Enquanto elas falam sobre a índole delas, mas nem sempre demonstram. Não estou dizendo que elas não têm uma boa índole, mas estou falando que é um jogo de demonstração, show and tell. Entende? Então, eu acho que isso dá uma força muito grande para a Isabelle. É ruim o fato dela se expor pouco num reality show. É ruim, né? São tantas câmeras e ela consegue se expor pouco mesmo. Mas o que ela expôs, talvez seja o suficiente para, como a Fernanda disse, chegar até uma final e até vencer. Eu acho que a Isabelle, não vamos falar ainda do nosso pódio, mas eu acho que ela é uma das favoritas ao título, mesmo mostrando tão pouco, se a gente for ver as últimas temporadas. É porque quem mostra pouco também, comete menos erros, né? A gente tem menos coisas para estar apontando aqui. Olha quanto a gente fala da Fernanda, de coisas ruins, de coisas boas, porque ela está ali se movimentando, está aparecendo. O próprio Davi, né? A gente vive falando, ah, foi chato, errou aqui, ali. E a Isabelle, a gente só tem a dizer que ela acertou com o Davi e, de resto, o que poderia parecer mais. Mas acaba sendo muito pouco. Então, ela agrada o público, né? E até falando sobre isso de, ah, o Davi pode estar perdendo a força e tal, eu não estou nem dizendo que a Fernanda tiraria o prêmio dele. Eu estou achando que o foco está mudando e quem poderia tirar seria a Isabelle, vamos dizer. Até porque, pegando o exemplo do ano passado, assim, não é necessariamente quem é o maior foco que ganha. Às vezes é quem comove mais as pessoas aqui fora e pronto. E acabou. E tanto faz o que aconteceu lá dentro. E aí eu acho que a Isabelle teve um começo bom, que as pessoas se conectaram. Tem muita gente que ama a Isabelle. E é isso. A Isabelle foi fundamental para a permanência da Fernanda, por exemplo. A torcida da Isabelle foi muito importante. Por quê? Porque rasgaram a cartinha da Isabelle. Foi embora. Deniziano foi embora, muito mais pela Isabelle do que pela Fernanda, até, inclusive. Então, tem todo esse contexto que é muito interessante. Gostamos, reality show. E o Davi foi chato com a Isabelle, onde? Às vezes ele é chato. Às vezes ele é chato. Vamos deixar like. O pessoal está dando like? Eu vou ver aqui se o pessoal está dando like. Porque às vezes me irrita um pouco o pessoal não dá like. Daí depois o pessoal vai xingar. Porra, para de mendigar like. Careca chato. Porra. Não. Dá like aí, porra. Dá like aí para eu não encher o saco de vocês. A Zé Tiago está falando que o Davi não dá espaço para a Isabelle brilhar. Amém.